que não está ao vosso nível, sempre ganho, o Govinda não está ao vosso nível nesse aspecto, mas tem uma qualidade, tem uma ligação muito forte com a Índia e com o Aracrista, portanto tem aquela linha de amor que transmite aos alimentos, eu lembro de ter estado no Ashram da Índia como um daqueles mestres vivos que transmitem a ligação com o som e com a luz e que eu estava lá com ele e de repente houve lá uma situação qualquer com o mestre, não, ele contou, ele estava sentado a falar a celular dele, que lá se está lá o Ashram dele, e ele contou como era importante essa vibração no fazer os alimentos, que ele uma vez recebeu a comida, e ele começou a comer a comida e disse logo, o que é que sucedeu na cozinha hoje, que isto está completamente afetado, e de facto tinha havido um tipo de discussão qualquer e assim se estava, e portanto, de facto há esse tipo de energias, e ontem, de facto, tivemos lá, tivemos ontem a jantar lá com o Loxão e a conversar um pouco sobre realmente todo este tipo de energias que estão neste momento, no fundo, a tentar envolver o ser humano em diversas linhas, e qual é o melhor discernimento, como é que nós podemos obter uma união dos nossos vários níveis e dos nossos vários centros, e termos um canal aberto com o mundo, seja divino, que eu vos considere o ser primordial, sem nome, e que é claro que acha sempre que é Cristo, mas pronto, isso é a visão dele, que eu respeito, é evidente, mas portanto, a importância é de haver de qualquer forma uma forma que permita um estado de amor, porque o ser humano tem a componente afetiva e de amor, e portanto, ao criarmos estes tais sons, dirigidos para determinadas entidades, ou deuses, ou mestres, ou qualidades, pode ser santo e santo e a paz, uma pessoa cultuou a paz, etc. Nós estamos a trabalhar com o som, estamos a irradiar o som, e estamos a fazer, nos mundos subtis, que nos ligam com os planos mais elevados, de certo tipo de canais. E claro, pronto, o poder da palavra é importantíssimo, é fortíssimo, e não chega... E o poder da poesia? Fala-se tanto que o pessoal é um país de poetas e não tanto um país de cruzadores? Pois, não, isso claramente que a poesia, sobretudo, se for, e o grande problema é que muitas vezes a poesia não corresponde verdadeiramente a uma realização espiritual, em certos casos. Portanto, as pessoas podem ter ali uma série de palavras, aparentemente belas ou elevadas, e não corresponder a uma realização, ou então o contrário. Muitas vezes são pessoas com uma certa realização, mas que vão curtuar alguns estados depressivos, ou estados de luta. Caso, por exemplo, o Antônio Cantal, que era um homem que teve, que tem sonetos fabulosos, tem carta, a correspondência dele é uma das coisas melhores que nós temos ao nível da nossa transmissão, pelo verbo da amizade e do amor e da sabedoria, mas também tem muitos sonetos extremamente negativos e deprimidos, e ele acabou por ser um bocado vítima. Se nós ainda começamos a assumir que o suicídio pode não ser uma vitimização, mas pode ser ainda assim um rato heróico, que ele acabou por fazer. Obrigado para o Fernando Pessoa, o livro que também está cheio, cheio de páginas de cinzentas, de desânimo, de desilusão, de coisas... Portanto, nós sabemos usar a palavra corretamente, sabemos usar a palavra magicamente até para procurar outras pessoas, para transmitir os sons justos que podem comunicar com os passos, ou podem conseguir falar com o cão, ou tocar naquela pessoa, não é? Ou mesmo abrir-lhe mais um determinado tipo de chakra. Tudo isso são segredos que nós temos de tentar e trabalhar, não é? Mas, ó Pedro, não será também possível que na ferida resida o segredo da cura? De que na exaltação da dor eu me abra para a cura e senão... Em certos casos, mas em muitos casos não. O grande problema é que muitas vezes as pessoas acabam por... Enfraquecer-se e ficaram muito na ferida e muitas vezes deviam ultrapassar a ferida e deviam realmente conseguir realizar mais a sua dimensão que está para além da dor. E isso é difícil, certamente. Vamos pegar nisso e colocar a pregrinação. A pregrinação não só interior, mas a pregrinação exterior, que leva à movimentação do corpo. Exato. 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 Exato, exato. Exato. Exato de sufrimento físico, de exaltão, e que dessa ferida e dessa exaltão... Claro. Claro, completamente. Mas pronto, aí há... E tu? E tu foste um preparo? Eu fiz, eu já fiz muitas pregrinações. Já fiz muitas pregrinações, muitas montanhas... Queres realçar alguma delas? Já fiz algumas do Maral interessantes e difíceis. Às vezes começa a chover, ou uma pessoa fica no vento terrível, ou uma pessoa perde, etc. Recebe até o cheiro de pascoais. Recebe até o cheiro de pascoais, porque eu, através da Dalila Pereira da Costa, que conheci muito bem, que era uma poetisa, lá está, com uma grande abertura mística, ainda que às vezes, com uma certa mobilizamento católico, que ela mesmo assim alargou muito ao princípio feminino, ao juízo político, mas que me facilitou algumas vezes lá a casa dela, e as casas de um casadeiro que ela tinha, etc. E que me permitiu fazer essas subidas, é um exemplo. Mas fiz muitas outras. Por exemplo, tentado emitir o Vanamalai na montanha do Ramana Maris, e ter subido aquele descalço com um calor terrível, com uma grande aceso, não é? E pronto, lá tive as minhas realização espiritual, ao meditar lá nas grutas, é um exemplo, mas tive outras. Eu subi ao Fuji. Eu já subi ao Fuji, talvez já tenha sido a experiência mais dura. No Japão, então? No Japão. A experiência mais dura que eu tive. Mas lá fui até lá ao cimo e lá consegui depositar-me na cratera alguns cristais, como este que eu tenho aqui, do Jerez, que ficam lá a irradiar a energia de Portugal e a comungar com os Kami. Os Kami são as entidades espirituais, seja enquanto espíritos seres que viveram, seja enquanto divindades dos mundos elevados e que têm ali, realmente, a sua montanha mais sagrada e que quem medita ali, de repente, sente um pouco essa presença. Portanto, eu acho que a peregrinação tem esse aspecto de sabermos utilizar a exaltação e a chance, mas com conta, peso e medida. E essa conta, peso e medida, muitas vezes, pode ser nos limites. E, de facto, se nós vamos só pelo Diário, podemos não conseguir chegar lá. Eu tenho experiências no caminho de Santiago, realmente, em que, por exemplo, uma pessoa se pode caminhar demasiado num dia, também pode provocar um certo tipo de lesão. Portanto, uma pessoa tem que saber. Mas, muitas vezes, essa lesão acontece e uma pessoa, depois, no dia seguinte, tem a opção para ficar a tratar isto ou vou meter-no ao caminho. E, se uma pessoa tem a noção da chance, de novo mete-se ao caminho e consegue superar a dor. E, por aí, com esse sentido, tu dizias que a própria dor se torna a cura. E, de facto, esse é o ideal. Uma pessoa conseguir transmutar o aspecto limitativo e introduzir uma dimensão divina e de amor que a dor acaba por desaparecer. E, portanto, a peregrinação do caminho de Santiago é fabulosa. Eu fiz esses 28 dias, os 700 e tal quilómetros, na fronteira de França até Santiago. E, de facto, há uma entrada numa egrégora, numa energia que não só é telúrica dos veios e do caminho, como das milhares de pessoas que foram fazendo aquele caminho, dos milhares de pontos sagrados que estão, milhares de dezenas e centenas de pontos, seja de pedras, seja de árvores, seja de templos, seja de padrões, e que tudo isso está ligado também com outros seres e que cria um campo geogórfico e geogórfico muito grande e que nos permite, então, nós termos experiências espirituais muito fortes, nesse sentido de caminhar entre a Terra e o Céu, ao som de um tabor feito de milhares de passos que estão-se a fazer naquele momento, e de milhões de almas que comungaram e comungam, e depois com a presença das entidades invisíveis. Portanto, isso é muito fundamental. Que se tornam visíveis. Que se podem. Que se podem. Exatamente. Sobretudo quem medita, e quem medita mais demoradamente. Embora que eu tenha visto que a maior parte das pessoas, um tipo a pouco, eu lembro, eu lembro que eu era sempre das primeiras pessoas a levantar, na camarada, não era? Sim, sim. 50 pessoas, ou 70, ou 80, ou mais ou menos. Eu era sempre das primeiras pessoas a sair, eu, uma de duas pessoas, sempre as três primeiras a sair, principalmente, ainda com as estrelas, não é? E depois, a chegar na altura de deixar de sol, eu parava para meditar, e não via geralmente ninguém a fazer isso, não é? Lá um ou duas pessoas depois que eu fui começando a falar um bocado, também foram fazendo um bocado isso, não é? Ou então, esse certo tipo de igrejas, fabulosos, que é uma energia tremenda, e as pessoas também passarem ali ao lado, sem aproveitarem nem comungarem com a energia, seja plurica, seja dos construtores das catedrais, seja das mensagens que deixaram nos capitais e nas siglas e tudo isso. Portanto, essa interação, se é feita demoradamente, uma pessoa pode ter experiências espirituais fortes, de intuições e da cultura muito espiritual, etc. E então, a peregrinação serve verdadeiramente para uma pessoa ligar-se mais espiritualmente e arrabiar mais energia espiritual e ter, muitas vezes, conseguir a intenção do que fez a peregrinação. Mas, às vezes, quando faz uma peregrinação, deve fazer uma intenção de fazer esta peregrinação, porque quero rezar pelo meu ano passado que morreu, ou quero fazer a reencarnação porque eu quero ter a certeza se a divindade tem esta forma ou não tem, ou se existem usais ou se não existem usais, se existem os métodos. Portanto, cada um de nós, quando faz uma peregrinação deve escrever uma coisa. E se fizer a peregrinação bem feita, a resposta vem. E nós recebemos o sinal. Obrigado, Pedro. Chegámos ao fim do nosso tempo. Obrigado por esta peregrinação. Uma peregrinação. Uma pequena peregrinação pela tua vida. Algumas aspectos. Algumas aspectos. Uma pequena partida de alguns aspectos. É claro que haveria muito a dizer sobre a espiritualidade de Portugal e sobre esta época em que nós estamos a atravessar e que é preciso cada vez mais fazer algo de mais espiritual, de mais ecológico, de mais agricultura biológica, de mais resistência às forças massificantes e alienantes do sistema mundial. Portanto, nós temos claramente de valorizar muito esse trabalho de comunitários de espiritualidade e de harmonização de Gaia. Portanto, é bom estarmos aqui a falar no Ciro Tertes e tentarmos valorizar essa missão de Portugal de fazer mais uma continuidade com uma tradição espiritual e com uma tradição de globalização dos descobrimentos com uma realização mais profunda de uma verdadeira espiritualidade e de uma comunhão com o mundo divino e com o nosso espírito e viver isso fraternamente. E conseguimos ter formas até de governos em que, de facto, o nome de Portugal não seja apenas um cãozinho de trela de outros interesses que nós temos a assistir e proteger-se frequentemente por esta crise, mas que haja de facto uma consciência de uma riqueza espiritual, de um património cultural, de uma natureza extremamente bela e rica e que pode ser trabalhada por estes pequenos grupos e pessoas que se vão alargar e que vão estabelecendo a ligação com os espíritos da natureza, com os anjos, com a agricultura orgânica, como a prática de meditação, com rituais ou práticas de acompanhamento das estações do ano, etc. E haver aí, de facto, uma transmissão de uma energia dos mundos espirituais maior e, ao mesmo tempo, uma participação nossa também ascendente. Muito obrigado por esse propósito para a predilinação da nossa vida. Obrigado. 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 Boas. Os 45 minutos. Os 45 minutos. É que ela, de repente... Olha, uma altura... Para aí. Não.